Música Foi numa transmissão do nosso querido e saudoso Valdir Amaral, foi na eliminatória. Nós soltamos a vinheta, ele, com aquela característica toda própria, levou um susto que ele não sabia que ia sair a vinheta. Eu só me lembro que ele falou assim, fez aquele buraco, né? Ele se assustou, o Brasil e parabéns, Zari, vença aí, vai ficar, vai ficar pra sempre. E graças a Deus, tá no ar, até hoje. Brasil! 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 Brasil!